No Vale do Aço, a Polícia Militar procura quem são os responsáveis por atirar e matar um homem que havia acabado de chegar do trabalho. Foi o 32º assassinato em Patinga este ano. Existem algumas linhas de investigação. A vítima do homicídio é Fernando Moreira Martins, de 39 anos. A Polícia Militar trabalha com a hipótese de crime passional, porém, a motivação ainda é investigada. Esse fato aparenta ser um crime de ordem passional, tendo em vista essa discussão que parece ter ocorrido antes do fato. Esse homem foi uma filmagem de câmera que chegou para a gente e ele teria sido flagrado discutindo com o casal antes do crime. Segundo a Polícia Militar, o homem foi alvejado assim que chegou do trabalho. Ele tentou fugir em um beco para desviar dos disparos, mas não conseguiu e morreu no local do crime. Duas pessoas são suspeitas deste homicídio. Trata-se de uma mulher de 40 anos e o filho dela de 18 anos. De acordo com a Polícia Militar, uma mulher de 40 anos estava de posse do celular da vítima. O aparelho, segundo a PM, foi encontrado na casa dela com os dados apagados. Com o jovem de 18 anos, foram encontrados cápsulas de munições que possivelmente foram utilizados na cena do crime. De imediato, duas pessoas foram conduzidas no local durante a operação, a princípio por terem alterado o local de crime. Uma mulher de 40 e um homem de 18 anos, essa mulher teria subtraído um celular da cena do crime. E esse homem de 18 anos foi localizado em posse de duas munições. Militares continuam a procura dos suspeitos que até o momento seguem foragidos.